Vamos começar no fim do curso. Os cursos todos, para quem quiser, estão no meu canal do YouTube. Desde o começo da quarentena, desde agosto de 2020, tem lá, não sei, cinco cursos, seis cursos, quem quiser olhar, pode olhar. Quem quiser olhar o anterior, mesmo que seja, assim, sorteadamente, algumas aulas que pelos títulos pareçam fazer sentido, pode fazer para se situar nesse curso. Que, na última aula do anterior, eu disse que seria uma continuação, simples continuação dele, daquele. Porque aquele, inclusive, prometia um Aristóteles que não apareceu. Eu vou dizer por quê. É porque prometiu Aristóteles, porque Aristóteles não apareceu. Mas, nesse meio tempo, eu passei essas férias, essas férias obscenamente longas, mas não parei de pensar, né? Não é possível. E aí, eu passei adiante daquilo que, no curso passado, estava pensado como questão. Então, na verdade, esse curso, embora recupere o anterior e seja em parte continuação dele, é um novo começo. Como é que eu vou recuperar a parte do curso anterior, mas esse é um novo começo e dá para enunciar logo porque, no curso anterior, de cujo título inteiro agora eu não me lembro, é imenso, a questão formulada, mas não desenvolvida até o fim, mas isso eu nunca faço, eu prometo que nunca faço, por isso que vai girando tanto tempo, era a de que, tendo toda a minha vida, isso significa 52 anos de carreira acadêmica, eu trabalhava com a questão da verdade, a questão da verdade em absoluto, a questão da verdade como vista pelo sujeito, como experimentada pela epistemologia, aí fui por um caminho de transdisciplinaridade, quer dizer, a verdade entre muitos e para cada disciplina, há um buraco essencial que outra disciplina é chamada não a suprir, mas a tocar, de modo que a perspectiva transdisciplinar que é a do meu grupo de pesquisa, o IDEA, há muito tempo, já está fazendo 41 ou 42 anos, essa perspectiva transdisciplinar é uma maneira de lidar com a verdade quando ela veio a ser concebida como nunca toda, uma palavra que provavelmente agrada a William, porque é lacaniana, nunca todo, não toda, nunca toda, eu tinha trabalhado com a verdade em termos absolutos, a verdade enquanto tal, com a verdade, não em termos subjetivos, mas calcada na experiência do indivíduo que sou eu, está lá no livro, por isso chamado Eu Indivíduo, e aí cheguei nessa, pela via epistemológica, não a relação entre sujeito e objeto, seria uma relação relativamente positivista, mas de uma maneira transdisciplinar, e aí era de época também, falava assim, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, a compreensão de transdisciplinaridade não diferia muito da de multidisciplinaridade, e não era minha, a que eu propus, levava em conta o fato de que no cerne de todo o meu questionamento, de tudo o que eu fiz, estava a questão da verdade, e a transdisciplinaridade tinha que dar conta disso, e como é que ela operou então, e de certa maneira opera até hoje, porque há uns 25, 30 anos, o grupo sênior do IDEA se estabilizou, então são as mesmas pessoas com as mesmas competências, então qual era a ideia? A filosofia que eu estava encarnando ali no grupo, faltava no seu núcleo, não era uma coisa periférica, de franja, faltava no seu núcleo, alguma coisa extremamente preciosa, que não lhe permitia completar a verdade, e para mim, que aí os programas transdisciplinares que eu estava propondo ali, era cada um tem o seu, não tem uma regra, para mim, o que faltava ali, naquele buraco, era a cosmologia e a história, então chamei um cosmólogo lá do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que está até hoje, é o mais antigo membro do IDEA, depois de mim, e um historiador, Maurício Lissowski, infelizmente falecido precocemente no ano passado, extraordinário pesquisador, sabia tudo, a quem eu dedico esse curso, esse curso inteiro, veio ele como historiador. Ao cosmólogo deve faltar alguma coisa, senão ele não teria vindo, e o que faltava a ele era a filosofia. E ao historiador faltava alguma coisa que vinha da ordem das ciências cognitivas. Então veio uma psicóloga cognitiva, cognitivista. E assim, nós fomos organizando um grupo, do qual participou num período de um psicanalista, depois saiu, especialista em cultura judaica, de repente faltou para quase todos nós, que ficou um tempo, e depois o Maurício Lissowski, que era judeu, e não só por isso, mas era um estudioso de cultura judaica, magnífico, que sabia a coisa. E ficou ele. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? é que a experiência transdisciplinar, que foi a do IDEA, por um longo tempo, tanto que o IDEA, a sigla IDEA é Instituto de Estudos Avançados, era o que ele devia ser. Mas, juridicamente, não foi possível criar um instituto, assim, autônomo. Ele ficou na ECO, junto à POS, manteve a sigla, porque ela já tinha rodado uns dois anos, e tinha agradado. é boa, e, mas tinha aí um transdisciplinar, instituto, é, programa, ficou sendo chamado, mas manteve assim, programa transdisciplinar de estudos avançados, porque a transdisciplinaridade ali, quer dizer, a interação de diferentes, segundo dois, duas regras de trânsito, como nós chamávamos, a gentileza, quer dizer, um deixar vir, porque a gente está pedindo essa complementação, e a interrupção, porque a tendência de cada disciplina é absorver as outras, segundo seus próprios, seus próprios pressupostos. Claro, a cosmologia, que é a ciência de toda a matéria do universo, de tudo, portanto, talvez tivesse a tendência de assambarcar a filosofia, a história, e aí tinha a regra da interrupção, gentileza e interrupção, e com isso nós trabalhamos durante muitos anos, até que deixou de ser necessário, por, o transdisciplinário foi tirado, é o que nós somos até hoje. Estou dizendo isso, quer dizer que mesmo com esses deslocamentos todos, a verdade absoluta, estilo Heidegger e Hegel, a verdade, como experimentada pelo sujeito, que não quer dizer a verdade subjetiva, tanto relativa e tanto faz, experimentada pelo sujeito, e a questão da experiência aí foi muito importante, a verdade experimentada epistemologicamente, mas num regime não objetivista, não positivista, num regime transdisciplinar. Então, toda a minha vida foi dedicada à busca da verdade, do que é, de como funciona, se pode dizer o que é, se tem dela conhecimento ou intuição, se existe tal coisa, que os nossos contemporâneos agora dizem que não, estamos no regime da pós-verdade. e os nove volumes da minha história dos paradigmas filosóficos, a que eu dei o título geral, os assassinos do sol, são uma história da verdade, segundo as diversas épocas em que ela se apresentou, em que ela se desdobrou. e os cursos quarentenais ainda foram por aí, a tristeza da verdade se chamou um, a esperança da verdade se chamou outro, até que eu me dei conta de que as grandes transformações culturais, portanto, mudanças de paradigma, eu botei aqui, não é paradigma, já já não vai ser, mas no momento ainda, mudanças de paradigma que já vinham sendo produzidas desde o, desde Descartes, desde o começo do, do moderno, com a dúvida metódica e dali pra frente, mas sobretudo no final de Nietzsche, Nietzsche, final do século 19, saltando para os pós-modernos no final do século 20, veio o destaque de Baudrillard e indico um texto dele que é a precessão dos simulacros, está no livro Simulacros e Simulação. Nesse movimento, o que estava em sofrimento era a verdade, porque basicamente o que se dizia é que não há mais representação, e representação é o que? É uma referência discursiva, imaginária, simbólica, uma referência discursiva a um real, uma referência. Então, se não há mais representação e tudo é simulação, é a tese do Baudrillard, é a tese dos pós-modernos, mas o Baudrillard é muito incisivo nesse texto sobre isso, se tudo é simulação, se o regime progressivo de apagamento da imagem como representação de algo profundo, de algo real fora da imagem, se esse processo progressivo de apagamento da referência estava se completando ali, na Revolução 2.0, nas redes, no consumo, nos discursos para consumo, nas narrativas, então, não havendo mais representação, não havia mais a possibilidade da verdade, que é representar o real, que é um sujeito representando para si o real e se representou bem, extraindo dessa representação a verdade. Então, ainda perseguindo ali a verdade na crítica que eu esperava, não reativa, nem ressentida, propositiva, ao pensamento pós-moderno. E no curso do semestre passado, eu me dei conta de que o que estava em sofrimento, sim, era a verdade, mas não era tanto a verdade quanto o real. Porque o que estava sendo condenado à inexistência, ainda que nunca ninguém tivesse dito que não existe nada real, claro, mas é indiferente. Interessante, não é verdadeiro, não é interessante, são os virtuais. Porque os virtuais permitem transformações, permitem utilizações futuras. Células-tronco, por exemplo, são reais, porque são, gosto desse exemplo, já dei tantas vezes e já deve estar cansado dele, mas são reais, porque são células. Mas são células virtuais, porque elas só serão certa célula sob demanda. Se tem uma pequena aldeia que todo mundo enche a cara todo dia e há uma proliferação de doenças hepáticas se faz presente, pede-se ao banco de células, tronco, células hepáticas e salvam-se ali aquelas vidas. Houve um grande incêndio, todo mundo muito queimado, como chamamos grandes queimados, vai-se ao banco de células e pede-se pele e as células-tronco fornecem pele. É nessa hora que é interessante, quando uma célula-tronco, que é neutra, mas é real, é uma célula, não serve para nada, até que se peça a ela. Portanto, a dinâmica é do consumo, é de uma ordem de consumo. Faça-se pele e as células-tronco, tecnologicamente mexidas, se transformam em pele. Deixam-se aquelas células-tronco, aquele real, 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 que é só aquilo, o real é pobre, porque ele é só aquilo que ele é, para se transformarem num processo de virtualização em alguma coisa que elas não eram, mas que estava nelas virtualmente. Pede. Neurônico. O que fosse. Então, nessa dimensão, o que estava em jogo e em sofrimento era propriamente o real e em decorrência à verdade. Por que é que não há mais representação, segundo os pós-modernos? Não porque as técnicas de representação se tornaram obsoletas. Há filósofos para dizerem isso. O que foi representação no século XVII? O que veio a ser representação do século XIX? A crítica à representação que Nietzsche fez. Como no século XX representação foi tratada, Foucault, nas palavras e as coisas, tem um capítulo só chamado Representar, em que ele faz uma história da representação entre o que ele chama a idade clássica, século XVII e XVIII, e o moderno, século XIX. Enfim, houve mudanças aí, mas não é por isso que a representação falha ali naquelas duas últimas décadas do século XX, pensamento chamado pós-moderno. A representação falha quando se torna impossível. E por que se torna impossível? Porque o real desaparece. Não é que não haja real, ele desaparece da cena do pensamento, da cena, daquilo que interessa, porque o que interessa é a possibilidade virtual de ser outra coisa. E o real só pode ser o que ele é. O real, real mesmo, esse tipo de louco, não tem virtualidade de esteiro. Nem de, não tem virtualidade de nada, ele é o que ele é. E quando acaba a carga, inclusive como esse aqui não deve ser recarregado, ele é jogado fora. não acaba a sua existência material, mas acaba a sua função e a existência material do piloto sem a função pilotial, encerra o piloto. A pilotidade acaba. E o piloto é só isso. Não é outra coisa. Mas, interessante seria que o piloto pudesse se transformar em qualquer outra coisa. Cigarro, por exemplo. A célula-tronco pode. E quando nós vamos a... Eu moro num lugar em que bancos são longe. Eu não gosto de caminhar, isso é verdade. Então, eu não iria a pé sem sofrimento, de modo que eu tenho que pegar um carro para ir a um banco. Mas, do outro lado da rua, tem uma cabine daquelas de banco 24 horas. Ela não é um banco. Mas, funciona como banco. Quer dizer, se o sistema estiver funcionando, ela realiza operações bancárias. Mediante certos códigos e um pedaço de plástico, que é um cartão, que não é dinheiro, mas que vale dinheiro. E que eu introduzo lá. Faço certas operações e eu, que estava com o bolso vazio, saio com o dinheiro. E a minha conta no banco, que tinha aquele dinheiro, o perde. Se o sistema estiver no arco. Portanto, é um funcionamento cibernético, informacional. Que não havia. A gente tinha que, vamos falar com uma pessoa. É o que eu gosto de fazer. Falar com uma pessoa que podia quebrar os nossos galhos. O que uma máquina não pode fazer. Vai dizer, desculpe, duas vezes, mas a terceira desliga. ou outra dimensão de virtual. A economia americana em 2006, 2007, foi estimulada a investir na construção. e construíram-se casas para vender e quem já tinha casas foi estimulado a melhorá-las e para isso se tomava empréstimo. E pessoas que não podiam pagar, diziam, não, eu não posso mais empréstimo, fazer uma segunda, uma terceira hipoteca, que lá eles fazem, não posso porque eu não vou poder pagar. Não, você não se preocupe, porque a sua hipoteca vai gerar um documento. esse documento é um título de dívida. Esse título, o banco vai assegurar através da maior seguradora do mundo, alemã, a AF, e pronto, está seguro. Isso vai ser jogado nas bolsas e vai render valor. E assim foi durante anos. a economia mundial funcionou numa base virtual, de papéis que não tinham valor, aos quais era atribuído valor, porque uma seguradora dizia que o débito era bom, que a dívida era boa, e o banco acreditava nisso. E os dois estavam fingindo. Porque não ia acontecer nada, até que aconteceu em 2008. a quebra do Lehman Brothers, e o governo liberalíssimo nos Estados Unidos, separação do mercado do Estado e tal, teve que botar dinheiro lá, dinheiro pesado, para os outros bancos não quebrarem. E poderem continuar emprestando. Mas agora era a economia real. Aí é que apareceu essa expressão, a economia real. Isso quer dizer, a outra economia que tinha girado com grande proveito naquele período, era virtual. Mas era virtual significava o quê? Liberava um valor que não existia realmente na base de uma, da velocidade de circulação daqueles papéis, porque tinha sempre uma bolsa grande aberta no mundo. Fecha de Tóquio, abre de Nova Iorque. as duas se aproximam do FI, mas aí Hamburgo, abril, Frankfurt, abril. Note que esses papéis estão sempre circulando. Enquanto eles estiverem no ar, virtualmente a economia funciona, o que é uma coisa extraordinária, mas é assim. E quando eles caem do ar, porque a segurança que era dada pela grande seguradora cai, a segurança significa a confiança no aval que ela estava dando ao banco. Aí tem corrida ao banco, o banco quebra. Grandes bancos quebraram. Tem um filme que se não viram devem ver, Too Big to Fail. Não sei como é a tradução em português. Mas é exatamente a crise representada de uma maneira extraordinária. O secretário do Tesouro e o presidente do Federal Reserve, do Banco Central deles, estavam tendo uma conversa na sexta de noite, desesperados para resolver aquela situação. E um dos dois diz, o secretário do Tesouro, diz, vamos deixar isso para segunda-feira, nós não vamos dar nenhuma solução agora, os bancos estão fechados, vamos deixar para segunda-feira o presidente do Banco Central, que era um estudioso da grande crise de 29, ele disse, não, você não está entendendo, na segunda-feira o sistema não existe mais. E o sistema não era o sistema bancário americano, era o sistema financeiro mundial. Não existe mais, nós temos que fazer agora. E aí resolveram, lá no fim de semana, vocês precisam ver o filme, eu não vou dar spoiler, mas é fabuloso. Então foi, uma economia virtual que de repente criou uma situação tal que o virtual da economia capitalista, que é a economia financeira, em crise ameaçava quebrar tudo. A luz vermelha acendeu quando a General Motors telefonou para o secretário do Tesouro e dizer, vamos quebrar. Mas vocês não são financeiros, vocês vendem lâmpadas, mas não podemos financiar, nós vamos quebrar. Então, uma outra dimensão do virtual, economia virtual. Outro exemplo, uma moça, 19 anos, isso deve fazer uns 20 anos, 25 anos, de modo que ela deve estar chegando perto da idade que a assustava, ela tinha 19 anos e tinha certeza de que na passagem da menopausa, ali pelos 50, os 50 e poucos, ela ia ter câncer de mama. Certeza. Isso é futuro, futuro, né? Futuro é um tempo virtual, um tempo ainda não, pode nem chegar, mas que virtualmente está pendurado ali, ele vai vindo, na medida em que o presente for se tornando passado de um tempo que vai vindo, o por vir, o futuro vai vindo, e aí se torna um tempo real, e ele só se torna um tempo real quando ele é presente. Enquanto ele se mantiver futuro, ele é um tempo ainda não, um tempo virtual. Pois esse tempo virtual, 50 anos, assustou essa menina de por volta de 20, a tal ponto que ela fez duas mastectomias. juveníssima, 19 anos, fez duas mastectomias, não vai ter câncer de mama, nem seis, o resto da vida, próteses, tal, não sei como é que ela resolveu porque a revista científica americana que relatou esse caso não conta. Mas, isso é um outro exemplo de virtual, é o tempo virtual, o futuro como o tempo mais importante, porque ele é capaz de, ao contrário de tudo que nós aprendemos sobre o tempo, se antecipar ao presente, gerar efeitos sobre o presente, como se o futuro pudesse ser causa do presente, de ações do presente. Tudo que nós aprendemos é que causa de ações do presente é o passado. Mas isso, os pós-modernos já tinham dito o passado finito, porque a história acabou. Diziam isso. Então, várias dimensões aí de virtual, de virtualidade, se tornaram de tal maneira pregnantes e de tal maneira interessantes. Interessantes, não se está dizendo verdadeiras, melhores, muito mais interessantes do que o pobre e xoxo real que só consegue ser o que ele é. Isso aqui é um carregador, jamais será outra coisa que não um carregador. No máximo, é um carregador que funciona ou que não funciona. Se ele não funcionar, ele é um carregador que não funciona. Não é outra coisa. Não é pobre, o real é pobre. Os virtuais, não. São riquíssimos. São riquíssimos. e isso levou a uma compreensão do real que está expressa numa frase, que é como uma sentença do pensamento. Eu vou citar aqui aproximadamente porque está de memória. de François Lyotard François Lyotard escreveu um livro A Condição Pós-Moderna e que por isso deu o nome de Pós-Moderna a essa escola. Não é uma escola, mas é uma tendência intelectual forte do final do século XX. e mais ou menos a ideia é essa que eu vou dizer mesmo mas a frase é mais ou menos a seguinte as narrativas depois eu vou comentar palavra por palavra porque nenhuma delas é inocente as narrativas de legitimação do real produzidas pelo século XIX perderam credibilidade. O século XIX é o século de referência para os pós-modernos é o século que eles consideram o moderno porque o século XIX inventou a história como maneira de lidar com a realidade ou seja que a gente só pode lidar com a realidade quando conhece suas causas e suas causas estão no tempo passado então o tempo mais importante é o passado e essa relação passado-presente passado-presente em que um presente vai sendo passado e um futuro que ainda não é vai se tornando presente essa que é a linearidade da história como produzida no século XIX é aquilo que há para ser combatido porque se as causas que estão no passado determinam os efeitos que estão no presente não há virtual possibilidade virtual que é determinada pelo futuro está fora então entre outros motivos esse foi um que mais interessa a um curso como esse aqui para se dizer que a história acabou quer dizer o passado perdeu eficácia eficácia é uma palavra bem pós-moderna passado perdeu eficácia então as narrativas não se diz mais discurso discurso tinha a pretensão de verdade discurso filosófico discurso científico discurso moral discurso jurídico em diversas dimensões o ser o dever ser se estabeleciam como sistemas de produção de verdade a ser dita narrativa não quer dizer isso narrativa é uma conversa e hoje a gente sabe que é preciso dominar a narrativa o que é dominar a narrativa é fazer a melhor conversa é levar no papo os adversários ou os incautos levar os incautos no papo com uma versão que é uma narrativa a melhor então vamos correr pela é a guerra das narrativas então está começando ali poderiam a narrativa um pouco antes desses 80 90 mas está ali é o paradigma para os pós-modernos então as narrativas papo de legitimação do real o real para o pós-moderno não é nada que se garanta em ser aquilo que ele é esse piloto ao contrário de séculos e séculos de compreensões diferentes do real sempre foi algo que se garante em ser o que ele é eventualmente pode nos enganar porque vem pelos sentidos tá estou aqui ó visão os sentidos enganam e eu posso não ser capaz de conhecer esse piloto tal qual ele é mas ele é de um modo que eu posso não conhecer Descartes foi por aí então eu duvido de tudo que me vem pelo sentido mas não duvido que haja um real lá fora que é o que ele é eu é que sou frágil porque me deixo enganar pelos meus sentidos e aí vou procurar na razão o nacionalismo cartesiano etc tem lá um caminho torturoso mas ele chegou bem não é mais o real precisa ser legitimado é preciso que estejamos de acordo sobre o que é real essa questão da concordância daqueles que podem concordar daqueles que tem a capacidade racional de concordar sobre algo como sendo o real está na segunda geração já da escola de Franck Habermas por exemplo sua crítica à razão comunicativa vai por aí quer dizer não existe verdade existe um acordo não entre todos não é democrático entre quem pode concordar os sábios os que pensam certo né sobre o real porque é dele que se diz a verdade então é um movimento que está afirmilhando ali no século XX e que explode nessa sentença de Lyotard que gira em torno é o cerne mesmo de todo pensamento pós-moderno então real precisa ser legitimado ele é legitimado por uma narrativa não é pelo conhecimento que gera discurso é por uma narrativa que é de ordem opinativa é da ordem da opinião e vai se bater narrativa já estava começando lá lá na década de 80 nossa as narrativas de legitimação do real produzidas pelo século XIX já vimos por que o século XIX é o antípoda dos pós-modernos perderam credibilidade ele não diz são falsos se ele dissesse são falsos ele tinha que provar para provar ele tinha que entrar no território do verdadeiro ele ia ter que disputar a verdade se fizesse isso já entrava batido entrava perdido tinha jeito de ganhar essa perderam credibilidade o que é que tem credibilidade? os virtuais por que? porque produzem efeitos insofismáveis são da ordem da eficácia eficácia entrou aqui nunca tinha estado a eficácia entrou aqui no pensamento pós-moderno como a ideologia o paradigma de um novo regime de pensamento que a gente chama pós-moderno então os virtuais uma vez atendendo a uma demanda que a ordem é do consumo e sofrendo a ação tecnológica que libera suas virtualidades portanto consumo e eficácia tecnológica funcionam dão bom resultado e é disso que se precisa por isso é que não se precisa da verdade não se precisa da verdade porque o real perdeu credibilidade os regimes as narrativas de legitimação dele já não são mais requeridas o podriar nesse texto a precessão do simulacro a tese é os simulacros precedem o real nessa nesse ensaio seminal coisa mais importante do ponto de vista que nós estamos tratando aqui ele tem um livro sobre a natureza do mal uma economia política do sigmo ele foi importantíssimo mas para o que nos interessa aqui esse texto é seminal e ele começa acompanhando meio parodicamente um conto do Borges o conto diz que o imperador pediu aos seus geógrafos você já conhece essa pediu aos seus geógrafos que criasse não era nem desenhasse criasse um mapa do império tão perfeito que o império pudesse ser incontestavelmente reconhecido no mapa e eles fizeram fizeram um mapa tridimensional onde havia montanha o mapa subia onde havia vale o mapa descia onde havia planície o mapa corria ele poderia se tivesse o tamanho do império ser colocado sobre o império como uma capa o império era real o mapa não era virtual o mapa era representacional ao grau máximo ele representava o real de tal modo que quase podia se confundir com ele aí numa virada de páginas o império acabou bom o império acabar está muito bem acontece mas daí Baudriar tira a conclusão o real acabou só se encontra ainda de vez em quando aqui e ali uma vaga ossada do que foi real e a nostalgia dele da perda do real o que que é o mapa então agora ele não é mais um mapa porque ele não representa mais um território ele é um virtual de um território que realmente não existe ele é pura imagem ele é um simulato que é como se fosse um real de segunda ordem ele chama de hiperreal ele não usa a palavra virtual que é um pouco confusa é um hiperreal que dispensa aquele real externo que acabou porque o império acabou então com essa fábula ele introduz toda a questão de perda do real ainda se encontra aqui e ali uma vaga ossada perda do real perda da função de representação tanto impossibilidade da verdade que para haver verdade é preciso haver representação e uma instância simbólica imaginária ou ele também diz ideológica que seja distinta do real em que o real possa por sua vez se espelhar quebrar um espelho então essa a reflexão sobre isso e eu ia sempre pela verdade porque essa é minha obsessão infantil eu não tratei disso na análise mas devia porque eu encontrei eu tinha 12 anos quando encontrei era meio doentinho e tal então não podia brincar muito lá fora não podia pegar sol na cabeça essas coisas assim e eu ficava na biblioteca do meu pai onde encontrei um livro História da Filosofia o Will Durant História da Filosofia que eu devorei era um ensaio sobre diversos filósofos então a cada dia eu lia um ensaio de noite prestava contas no jantar e era radicalmente Platão no dia seguinte eu era radicalmente Aristóteles quando chegou em ser radicalmente espinosa meu pai disse meu filho estou começando a me preocupar com a tua estabilidade mental não dá pra ser ao mesmo tempo todos esses tão diferentes e tal bom paixão absoluta o primeiro livro que eu comprei na minha vida com meu dinheirinho eu tinha 13 anos foi A República de Platão nunca mais me descolei da filosofia era um garoto da história da filosofia e de Aristóteles eu até gostava mais de Platão por causa dos diálogos da natureza literária poética não tão lógica eu não gosto de lógica não gosto de lógica porque eu tive um professor de matemática no quinto ano vou dizer o nome que já morreu o professor Assi que me tirou completamente a possibilidade de pensar até a equação do primeiro grau eu sei a equação do segundo grau de uma forma só não sei a que se aplica quando entrou problema eu morri tirava um e meio três mais provas aritmética foi muito bom mas só sei somar dividir multiplicar isso traz raiz quadrada acho que faço não sei regra de três simples faço morreu ali a lógica morreu junto então a lógica de Aristóteles é um tormento para mim mas a metafísica dele é uma delícia é um não sei qual é a comida favorita de vocês aí uma feijoada é uma feijoada e então eu tenho estava dizendo isso outro dia lá no Ideias eu descobri que o meu inconsciente filosófico é Aristotélico e metafísico e atravessei minha vida inteira com esse inconsciente que eu só vi descobrir agora quando botei Aristóteles no curso precisei dele para me socorrer para nos socorrer e quando foi isso quando eu percebi que eu já disse aqui sim a verdade entrou em gravíssimo sofrimento desapareceu no período pós-moderno em cuja extensão hiper-radicalizada nós nos encontramos agora a partir de 2016 em que se chama o pós-verdade mas a verdade está escondida em algum lugar pensava eu está escondida em algum lugar o modelo de verdade que faliu com os pós-modernos é um que foi inventado lá na Idade Média adequação da coisa ao intelecto do intelecto a coisa por exemplo eu saber que isso aqui é um piloto ele é adequado ao meu intelecto meu intelecto é adequado a ele fechou e eu posso então definir o piloto tá bom esse modelo fez água furou mas houve outros e cursos anteriores foram dedicados a levantar todos os modelos desde o século VI de verdade que o ocidente produziu há outros houve outros algum deles pode voltar algum pode ser ainda criado estava ali bem né quando me dei conta de que não era tanto a verdade que estava em questão uma questão que não era para ser discutida os pós-modernos não querem nem podem discutir suas afirmações que são peritórias não podem ser provadas não devem ser provadas como eu disse há pouco se eles entrarem no domínio da prova eles perdem vou ter que disputar a verdade era o real o que está em alto sofrimento nesse momento que é o nosso nesse momento da pós-verdade é o real haver ou não haver ou não assim nesse grau de radicalidade porque a partir da pós-verdade nós estamos vivendo em regimes de opinião de polarização sem a possibilidade de acordo tanto o diálogo de Platão sem a possibilidade de acordo porque não há o lugar do meio em que a gente possa se sentar como uma sala de aula inventada lá na Idade Média ou como uma praça pública inventada no moderno ou como a ágora grega ou como o fórum romano onde as pessoas iam para conversar para tirar dúvidas para debater e brigar mas no fim ou elas entravam em confluência ou alguém decidia um juiz o rei o que fosse alguém decidia e aquilo não há mais esse lugar vou já falar da pós-verdade não há mais esse lugar do meio então as polarizações são um modo de ser da realidade hoje o que é real alguém tem que ser excluído porque real um sabe e o outro finge que sabe ou tem a esdrúxula pretensão de saber e tem que ser eliminado e eliminado pode significar morto mesmo simulacros simulações redes imagens dar-se a ver tal como se quer ser visto instagram dar-se a ver tal como se quer ser visto significa ser consumido como o que nós sabemos que não se é mas se quer ser para efeito de consumo está todo mundo sempre alegre bebendo bem cheio de amigos bonitos então esse conjunto de pequenos exemplos que eu chutei para lá e para cá me deram a sensação e a hipótese a partir daí então que moveu o curso passado de que o real é o que está em jogo e a verdade segue o sofrimento do real e que era preciso então discutir antes de qualquer coisa nunca perdendo verdade de vista mas antes de qualquer coisa como questão principial em direito se diz prejudicial quer dizer que tem que ser julgada antes de todas as outras porque dependendo de como ela for julgada o resto vai caminhar ou não vai caminhar então a questão prejudicial da filosofia como eu a vejo pratica isso significa a filosofia tão colada na vida quanto for possível então não estou falando de o real R maiúsculo estou falando daquilo que nas nossas vidas comuns nós experimentamos como real para nós o que deixou de ser óbvio mas já tinha sido deixou de ser óbvio de um modo tal que pode nunca mais vir a ser óbvio isso é a transformação para esse curso desse semestre a história entender a questão do que é que está em perda não há nada em ganho do dos pós-modernos que não dizem não há real mas dizem perdeu credibilidade ao a definição de 2016 do dicionário de Oxford para aquele ano 2016 e que eu estendo para essa época que pode ter começado ali na década de 80 pode ter começado na década de 40 na segunda guerra quando o modelo da eficácia subiu bomba atômica bomba atômica câmara de gás são contas são contas é a solução de uma questão matemática de tal modo que não deixe resto é assim foi assim não se tratava de verdade aplicação da verdade as técnicas que aplicam uma verdade que se conhece de antemão não eram contas então pode ter começado por ali na década de 40 então vamos botar 40 dá 60 anos 40 a 20 20 e poucos agora do século 21 abriu-se uma época que está bem definida em 2016 quando o dicionário de Oxford diz qualifica usa a palavra pós-verdade estava sendo usada para dizer essa é a palavra desse ano todo ano eles escolhem uma palavra nem sei qual foi do ano passado ou quem sabe a desse ano eu digo a dessa época é pós-verdade e pós-verdade tem a seguinte qualidade quando se quer tomar uma decisão portanto está-se no espaço público ao qual pertence a verdade pertencia quando se quer tomar uma decisão no espaço público os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião qualquer outra opinião significa os fatos objetivos são uma opinião como qualquer outra com as características próprias dos fatos objetivos por exemplo da ciência todo o negacionismo científico que nós vimos e que matou tanta gente e os terraplanismos etc decorrem de uma redução da ciência que lida com fatos objetivos a um sistema de opiniões que se pode usar ou não quando se quer tomar uma decisão política por exemplo e é por isso que o seguir a ciência ou negar a ciência com que nós lidamos no período da pandemia que ainda não acabou mas vai ali com a máscara no período da pandemia representou muito bem essa estrutura da pós-verdade a pós-verdade só pode se estruturar socialmente nas polarizações onde quem tem o poder polariza a verdade como opinião como por exemplo que a vacina chinesa vai implantar eletrodos no nosso cérebro sei lá micro ou qualquer coisa e vai nos controlar por aí e contra essa opinião uma outra opinião sobe para polarizar não há outra maneira porque não tem acordo aqui não há possibilidade de acordo entre terra plana e terra redonda por assim não há possibilidade de acordo então é para polarizar e sigam a ciência é uma norma de polarização benéfica para quem a escolhe maléfica para quem se opõe a ela vai virar jacaré essas coisas que nós vimos sem lugar do meio que era o lugar da verdade a verdade assim foi definida por Aristóteles como a coragem a justiça a temperança são virtudes isso está tratado na ética são virtudes que ocupam o meio não o meio aritmético divide por dois e põe ali porque isso é o muro né é subir no muro um lugar entre então não é no meio um lugar entre dois extremos os dois extremos não são virtuosos por exemplo a covardia e na outra ponta o arrojo não são virtuosos quando se trata da felicidade e ele está na ética então é da felicidade que se trata a covardia não traz felicidade porque ela imobiliza a vida e a temeridade também não traz felicidade porque ela arrisca a vida então a vida paralisada ou a vida em risco não é uma vida feliz o que que é uma vida feliz? é uma vida em que a coragem ocupa um lugar entre a covardia e a temeridade então a coragem é uma virtude porque ela escolhe o momento oportuno recui e avança não é temerária não vai de peito aberto e sozinho no ataque mas também não foge da luta curiosamente para Aristóteles a coragem está mais próxima da covardia ou do medo ele usou falar medo está mais próxima do medo do que da temeridade porque se é da preservação da vida que se trata o medo preserva e a temeridade elimina ou arrisca então a coragem sem ser um medo está mais próxima do medo do que da temeridade talvez pensasse o contrário aliás o que a gente pensa é que a coragem é o contrário da covardia não é é um lugar do meio assim a verdade e as outras virtudes justiça temperança aquelas virtudes da época esse lugar do meio não existe mais porque o lugar do meio além de apontar para um compromisso entre diferentes e quais são os diferentes aqueles dois que se sentam em torno de uma mesa vamos pensar em Platão e seus diálogos estavam sempre comendo e bebendo eram os homens livres de Atenas já tinham o tempo o ócio para filosofar em que na presença de testemunhas dois dialogam porque cada um considera que o outro pode ter alguma coisa a lhe dizer que ele não sai ou que possa modificar algo que ele sabe mas que não é completo há diálogos que não fecham vários e há diálogos que fecham no final o pessoal chega ao acordo esse lugar do acordo que é busca resultado de busca de verdade não existe mais quando as polarizações são o modo de ser da sociedade da política e isso decorre ou contrário decorre disso a qualificação de pós-verdade como equivalência de qualquer opinião aí é que entra as narrativas ganhar na narrativa é levar a opinião da maioria e eleger-se alguém por exemplo contra algumas evidências eleger-se alguém o que está em causa aí não é tanto a verdade de fato a verdade não tem lugar seria esse lugar do meio entre as polarizações que desmontaria as polaridades e faria oposições não inimigos mas adversários que podem se combinar diante de situações que permitem até exigem essas combinações é verdade não há esse lugar do meio a verdade sofre por isso mas sobretudo o que não há mais ou que não é mais requerido é o real quando se diz os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer outra opinião está se dizendo nos termos da filosofia o real vale tanto quanto qualquer opinião e essa foi a grande discussão do início da filosofia o início da filosofia hoje a gente sabe foi no século VI do anticrítico os pré-socráticos mas desde o século IV de Aristóteles que ele condenou esses filósofos anteriores como não sendo filósofo durante de lá pra cá praticamente com uma interrupção do século XIX a filosofia começa no século IV com Platão e Aristóteles contra os sofistas pensadores do século V de um século antes que diziam que a verdade não é possível porque a realidade é caótica e onde não há ordem não há sentido onde não há sentido não há verdade então a discussão não só não há verdade como só há opinião eles tinham a honestidade eles os sofistas que eram então grandes retóricos retóricos oradores eles só podiam não dar a conhecer o que não é verdade mas tentar convencer pelo discurso convincente que era o que eles faziam mas eles tinham a honestidade de sabendo que não sabiam mas estavam sendo chamados a fazer um discurso de saber o que eles aceitavam fazer e cobravam por isso apresentar dois discursos opostos então Helena de Troia é uma senhora de grandes virtudes ou Helena de Troia uma traidora do marido que saiu com o outro sujeito e tá deu aquela guerra toda que nós conhecemos Protágoras fez esses dois discursos um dos grandes os três grandes Protágoras Górgias e Hípias os três grandes sofistas Protágoras fez esses dois discursos ele chamava de discursos tremendos e aí foi no palmômetro a cidade de Atenas escolheu quem queria escolheu a Helena traidora porque ela representava melhor o estopim para uma guerra de dez anos não que Protágoras soubesse mas eram duas possibilidades ele apresentou as duas não é como se faz hoje no tempo das polarizações só tem uma a outra tem que desaparecer mas lá então entre o século quinto e o século quarto antes de Cristo o que se perguntar os sofistas diriam é que só há opinião doxa é a palavra onde vem ortodoxo a boa opinião heterodoxo a opinião complicada porque se opõe a opinião dominante ortodoxa paradoxo é uma opinião que não pode ser decidida porque qualquer resposta que se vê está tanto certa quanto errada vamos dizer assim um dos clássicos é numa pequena cidade onde há só um barbeiro os homens ou fazem a barba em si mesmos ou fazem a barba no barbeiro o barbeiro faz a barba em si mesmo ou faz a barba no barbeiro qualquer das duas respostas é razoável é aceitável ou paradoxo do mentiroso eu digo eu minto se de fato eu minto eu estou dizendo a verdade e portanto não minto se de fato eu não minto eu não minto eu estou mentindo a dizer que minto é um paradoxo não dá para decidir e o que que é o radical aí é doxa opinião então os sofistas lidavam com o território das opiniões que é a dos discursos de convencimento que levam a maioria das opiniões eles eram retóricos e oradores grandes retóricos era a sua arte e grandes oradores enquanto que os filósofos que se opuseram a eles buscavam o que não é da ordem da opinião Platão trabalhou muito sobre isso ele se perguntou num dos diálogos do Teeteto mas será que não há nenhuma opinião que possa produzir um tantinho de verdade e chegou a conclusão que não tal opinião nunca decorre verdade a verdade decorre da razão da combinação entre as ideias as formas absolutas perfeitas e as suas cópias aqui nesse mundo sensível melhores cópias piores cópias que ele chamasse simulacros ou Aristóteles esse pilô tem em si a essência do pilô e a materialidade do pilô esse é preto mas tem vermelhos tem verdes esse é mais grosso tem mais fininhos sempre pilôs então há diferenças entre eles que precisam ser levadas em consideração Platão não é Sócrates eles são visivelmente diferentes e se se quer saber de Platão não se pergunte por Sócrates mas eles tem alguma coisa em comum são homens se eu quero a essência comum de Platão e Sócrates eu tenho que me abstrair eu tenho que abstrair as diferenças e subir na direção da humanidade que é comum a Platão e a Sócrates e nesse momento eu encontro a verdade não é mais opinião é o que efetivamente realmente eles tem em comum então os filósofos propuseram e ganharam podiam ter perdido nós podíamos ser os os orgulhosos sucessores de Protágoras Góxias Ípias que foram grandes filósofos Aristóteles não gostava deles e os eliminou mas o livro de Góxias nós só temos fragmentos dispersos aparentemente o que pode ter sido a primeira frase do livro de Góxias é nem ser nem não ser são só um grande filósofo diz uma coisa dessa porque depois da consistência há uma frase dessa e não é não é brincadeira foram grandes filósofos tiveram esse problema com a verdade mas estavam honestamente tendo um problema com a verdade então no começo da filosofia discutiu-se exatamente opinião e verdade opinião e fatos objetivos hoje se diria opinião e ciência que é a forma da verdade mais especificamente própria na nossa época já há um tempo do moderno para cá foi estabelecendo ao longo do moderno quando a ciência foi ganhando a corrida da filosofia no século XIX sincronizou como o bom modelo da verdade porque é prova porque a filosofia não prova demonstra logicamente e tal mas não prova a ciência pronto fatos objetivos da ciência valem tanto quanto qualquer outra opinião estamos de novo na discussão de verdade realidade fatos objetivos e opinião narrativa e por isso eu chamei Aristóteles ao nosso socorro porque o que depois e depois na Idade Média Aristóteles é o quarto século antes de Cristo e essa questão que eu vou falar agora começou lá pelo décimo primeiro depois portanto quinze séculos depois e aí isso tornou uma grande questão que eu vou falar mas no século quarto antes de Cristo Aristóteles formulou uma teoria do real que serviu de base ao que depois na Idade Média foi intensamente discutida se chamou a questão dos universais ou a querela dos universais que podia se formular assim o que é que vale um conceito ou uma palavra o conceito é o que há de comum a todas as coisas que esse conceito conceitua por exemplo o conceito de pilô é comum a todos os pilôs por maiores que sejam as diferenças concretas entre esses pilôs que é como dizer o que há de mais real no pilô é o conceito porque se esse pilô aqui fosse vermelho ele continuaria sendo pilô mas ele não seria igual a esse pilô aqui mas segundo o conceito de pilô igual não seria mas seria idêntico em essência a esse e a todos os outros pilôs do universo então a potência de um conceito e de uma palavra a palavra que expressa esse conceito uma palavra é ou não é nome da coisa a qual ele se refere se for o nome da coisa pronto está obedecendo ao conceito dessa coisa se não é apenas uma nomeação convencional o conceito também não vale grande coisa é uma convenção entre nós para nós podermos pensar juntos essa essa questão Platão tinha formulado num diálogo dele crático mas quem deu resposta Platão ficou aí aberto vamos nos encontrar amanhã aqui de novo para continuar essa discussão não houve o amanhã quem deu não é uma resposta porque a questão não tinha sido posta ainda quem fez uma caracterização do real tal que na idade média quando começou a grande questão dos universais quanto vale um conceito quanto vale uma palavra uma das duas respostas dadas a resposta realista foi a de Aristóteles significando aquilo que é real tem em si mesmo a sua essência ou forma eidos a forma própria morfé a forma não é geométrica a forma propriamente dita forma no sentido grego do termo aquilo que propriamente é quando eu digo vou tentar explicar isso de outra forma não estou fazendo referência a nada de geométrico eu vou tentar mostrar aquilo que é o que eu estou tentando dizer de um modo que eu ainda não consegui alcançar outra forma que seja adequada a essência a forma própria disto aqui então nós estamos na idade média e Deus está presente como criador de todas as coisas então todas as coisas possuem em si mesmo em si mesmas a sua qualidade universal quer dizer a sua essência que vale para todas as coisas de mesma categoria para todos os pilotos então o universal está na coisa em ré na coisa mas está também antes da coisa porque a coisa foi criada está na mente de Deus anterrem a mente de Deus porque Deus criou a coisa segundo a imagem que para si mesmo ele tinha do que essa coisa era e sendo assim quando nós vamos conhecer a coisa nós extraímos dela a sua essência posta nela por Deus e por isso é que podemos ter certeza de que quando conhecemos conhecemos mesmo porque o nosso intelecto é semelhante ao intelecto de Deus extremamente menor extremamente imperfeito etc mas se nós fomos criados a semelhança de Deus fomos criados essa semelhança se dá sobretudo na dimensão do intelecto Deus é o intelecto absoluto ou puro intelecto nós somos um intelecto mais fuleirinho mas intelecto então somos capazes de inteligir quer dizer ir dentro e sacar para fora para nossa razão a essência universal da coisa que lhe foi posta pelo universal em si Deus então em termos aristotélicos sem Deus presente a coisa ele chama substância ele chama usia vou transitar usia nós não sabemos bem que tradução essa palavra teria os latinos deram a tradução de substância que parece boa porque o verbo aí o radical é estar e estar e sub por baixo então substância é aquilo que se sustenta por baixo de si mesmo quer ser o próprio fundamento e isso significa que é mesmo aquilo que é então substância tudo que há é substância o ser de tudo é substância e toda substância é composta de forma que é a essência e matéria que são as diferenças as cores essa mesa aqui por exemplo ela é retangular podia ser quadrada podia ser redonda podia ser de vidro podia ter gavetas não tem mas ela é tão mesa quanto acho que tem então essa é a forma própria mesa a essência de mesa a mesidade que habita a mesa como a pilotidade habita o piloto e tem que ser sacada de lá pela mente que é capaz de fazer esse trabalho porque lhe pertence a mesma qualidade universal do que está contido do que está escondido precisa ser sacado em todas as coisas em todas as substâncias que por outro lado se diferenciam umas das outras por atributos acidentais mas que são importantes porque se Platão não tivesse ombros largos o nome de Platão era Aristópolis não sei que fortuna ele faria na história da filosofia com esse nome Platão significa como homoplata que ele tinha ombros largos porque ele era um atleta campeão dos jogos panapenaicos ali de Atena jogos ístimicos e tal então se nós não soubermos que Platão é diferente de Sócrates que tinha olhos exorbitados uma barriguinha era baixo nós não podemos começar a nos perguntar o que há de comum entre eles porque porque pelas diferenças nós prendemos só as diferenças vamos estar no reino das multiplicidades que só geram opinião no reino do caos das puras diferenças e aí o sofista vai ter razão então Aristóteles tudo o que há isso significa se me perguntarem ó Aristóteles o que é ser direito é usia substância tem várias características essência acidente ato de potência real possível indivíduo hipocêmeno não ser não ser pertence às categorias como elas estão categorias classificações de ser de usia a primeira é obviamente usia então se tivesse que dar uma resposta curta ele diria usia substância isso é o que é tudo é substância inclusive Deus portanto tudo composto de forma e matéria inclusive Deus nada escapa a ser composto de forma e matéria portanto a ser substância e a substância contém em si sua qualidade universal é por isso que um conceito vale e uma palavra vale se forem adequadas a essencialidade contida na substância se não forem há erro mas para isso é que a gente usa a lógica para impedir o erro que é o mal raciocínio vai se passar portanto a verdade na razão essa foi a resposta realista e houve uma outra resposta já no século XI que era de que as palavras eram meras emissões ventos flatos emissões vocais flatos vossos Rossellino filosofinho desse tamanho mas foi o antecessor da resposta que depois chamou de nominalista quer dizer um nome é um nome é um nome é um nome de outro nome tudo está no dicionário ericô tal coisa procure tal quando chegar na outra tal coisa procure tal como Drummond o verso Drummond ensinando como é que o jovem poeta deve escrever se não fale sobre sentimentos emoções ninguém está interessado penetra surdamente no reino das palavras ali elas te esperam em estado de dicionário essa seria uma visão nominalista da poesia e o nominalismo foi a teoria que advogou que nós não apreendemos a essência das coisas nós intuímos a coisa num ato imediato mas conceito e nome não estão não são derivados dela são como Guilherme de Ocão foi o grande nominalista disse são um problema de semiologia de teoria do sentido dos significados dos signos não são um problema de ontologia de decisão sobre o que que é ser e como é que se conhece ser de tal modo que o conhecimento reproduza o que é seria então a resposta de Aristóteles e o realismo e o nominalismo se bateram ali o realismo ganhou por um certo tempo e na passagem do renascimento para o moderno o nominalismo começou a jogar dados e a medida que a ciência foi avançando e a matemática foi assumindo o papel de linguagem por excelência da verdade que se pôde dizer Galileu que Deus criou o mundo em matemática o modo que resolver as equações matemáticas era conhecer a mente de Deus o que não era mais o problema um cosmólogo século 18 18 para 19 na place apresentou a sua cosmologia a Napoleão que era metida a saber de tudo então ele leu aquele negócio chamou de novo disse senhor de laplace eu não encontro Deus na sua cosmologia ele disse majestade eu não necessitei não precisei dessa hipótese matematicamente falando não precisei dessa hipótese a conta fechou sem ele então o nominalismo quer dizer os signos se referem uns aos outros e significam-se reciprocamente e não são representação de alguma coisa real fora de um real fora na filosofia também se estava fazendo esse movimento século 17 Descartes com a maior desconfiança em relação ao real lá fora porque ele só vem pelos sentidos e ele e Descartes sabem que os sentidos enganam porque sabem de muitas vezes foram enganados pelos sentidos pode ser que eles não enganem sempre mas ele não tem como decidir quando engana e quando não então ele aboliu a confiança em tudo que chega a ele pelos sentidos ou seja opinião a chamada dúvida metódica dúvida hiperbólica porque chegou até Deus gênio maligno que só quer me enganar etc e aí ele chegou a única certeza se eu posso ser enganado e se eu duvido é porque eu sou eu não posso não ser e ser enganado então eu sou e eu sou uma coisa que pensa porque duvidar engano etc são da ordem do pensamento eu sou uma coisa que pensa é a base do famoso código Ergo Sum penso logo existe e na mesma época século XVII do outro lado da mancha um empirista inglês Berkeley disse eu vou elaborar a minha filosofia sem levar em conta a existência de um real externo a mim porque a hipótese de um real externo a mim porque a sua materialidade me é embaraçosa a hipótese de um real não é nem a existência Descartes sabia que existia um real lá fora que ele não podia conhecer Berkeley também sabia mas transformou isso numa hipótese e não ia levar essa hipótese em consideração mais ou menos como Laplace lá com Deus eu vou elaborar minha teoria inteiramente sobre mim mesmo como uma função sujeito e dali eu vou tirar a verdade do discurso lá fora não vou meter a mão porque vai ser embaraçoso então já há algum tempo a matemática como linguagem universal a ciência como um conhecimento objetivo mas que não conhece as coisas conhece as leis que regem as coisas as leis são universais mas são matemáticas não são uma relação as coisas a maçã que caiu na cabeça do Newton não é o objeto do conhecimento de Newton o objeto do conhecimento que Newton produziu a partir da queda da maçã só levou a maçã em conta por causa da queda a partir daí é a lei da gravidade a maçã saiu fora não é um conhecimento da maçã a lei da gravidade é um conhecimento dos movimentos de todos os astros celestes todos os corpos celestes numa fórmula físico-matemática então sim a gente conhecia o universal como lei não como essência como princípio de funcionamento não como inerência das coisas inerência é uma palavra aristotélica inerência nas coisas dos universais nas coisas e isso foi se estendendo essa nominalização do saber uma espécie de gramaticalização do mundo tudo no mundo está em posição de sujeito predicado e verbo de ligação de sujeito predicado por isso é que pode ser reduzido a números a uma representação neutra Foucault nas palavras e as coisas de novo que todo mundo devia ler tem um um capítulo inteiro para gramática geral o que ele mostra é isso uma proposição da qual se pretende extrair a verdade é sempre uma proposição lógica tem sujeito tem predicado tem um verbo de ligação que é o verbo ser sempre e é assim que se concebe o real como uma gramática isso foi indo e foi indo e foi indo e chegou a nossa época hoje é puro cálculo e algoritmo então chamar Aristóteles para nos ajudar com o seu conceito de real não porque eu tenha previamente tomado uma decisão sobre qual é a boa compreensão de real é a de Aristóteles porque essa está perdida aqui mas é pelo fato de esta estar perdida aqui sempre a nossa atualidade é que é que move o pensamento é o espanto que move o pensamento e a nossa atualidade que nos espanta não é outra época qualquer então é porque o real está excluído aqui que eu preciso opor a essa exclusão o momento em que o real esteve inteiramente incluído era dele que se tratava para ver o que é possível fazer com esta oposição sem fazer polaridades um excluiu o outro e acabou porque aí bom isso eu posso fazer nessa hora podia ter feito já não precisa de um curso para isso mas a questão dos universais acabou se revelando tão importante que o curso se ocupou sei lá as sete aulas do curso foram ocupadas pela questão dos universais e Aristóteles não chegou a entrar em cena vai entrar nesse curso mas já vai entrar de uma maneira diferente porque depois do curso passado mas já adiantando um pouco no final do curso eu acho que já adiantei um pouco isso tá bom Aristóteles tem lá o seu modelo de real mas quem garante hoje quando nós nos encontramos numa época em que o real foi dispensado já desde os portos modernos e no momento da pós-verdade os fatos objetivos e as opiniões se equivalem inteiramente o que é que garante que se eu trouxer Aristóteles pra cá e pedir a ele que faça um seminário sobre o real a partir dos livros 4 e 10 da metafísica e do seu livro sobre a interpretação Perias Meneas que é mais ou menos as palavras e as coisas do Aristóteles ele vai nos convencer de alguma coisa diferente da que nós estamos vendo ocorrer aí dos algoritmos das polarizações etc como é que Aristóteles com o seu modelo que está no nosso passado sofreu todos aqueles embates e que deve estar meio amassado e roto vamos ver se nós conseguimos botar mais de pé assim mais rejuvenescê-lo mas o que é que garante o que é que Aristóteles nos garante em relação ao real a não ser que ele pensou assim no século IV e é preciso que nós recuperemos esse pensamento pra podermos ter uma ajuda pra pensar o seu contrário esse momento em que nós estamos vivendo mas Aristóteles supõe não vai nos garantir que esse momento em que nós vivemos está errado e que quem tem razão é ele isto seria uma atitude péssima em relação ao momento que nós estamos vivendo ele não está errado nem certo ele é o momento em que nos é dado pensar enquanto vivemos e nós estamos vivendo nesse ambiente dos algoritmos das simulações e dos simulacros da pós-verdade das polarizações das narrativas nós estamos vivendo nesse momento não vamos para o mosteiro para nos abster e não ver mais televisão e muito menos entrar nas redes para nos abstermos desse susto meu pai teve um professor um padre na ginásio catarinense no meio do livro tinha duas páginas coladas essas duas páginas tratavam da revolução russa que foi pulada então para não dar esse desgosto aos meninos não tem como nós fazermos isso aliás não devíamos esse é o nosso lugar e tempo de moradia no mundo morar no mundo a palavra grega para dizer isso é etos esse é o nosso etos viver segundo esse etos é o que eticamente se exige de nós não é a negação disso isso é ressentido é reativo não quero mais jogar e se a bola for minha então levo a bola e o jogo acaba não pode ser assim então nós temos que trazer Aristóteles para experimentar a diferença de modelo a modelo e para experimentar o que tem de modelar de paradigmático não de absoluto chutador opinativo no modelo dentro do qual nós estamos vivendo e é bom que vivamos porque as nossas vidas valem mais do que qualquer outra coisa então pensar refletir as questões que se põem na nossa vida enquanto as vamos vivendo as nossas vidas e as questões trazer Aristóteles mas com essa ressalva e aí como é que vamos poder positivamente propositivamente apresentar uma hipótese de real que não seja igual aquela que Aristóteles usou das essências das inerências porque essas palavras não pertencem mais à nossa época o que essas palavras disseram não pertencem mais à nossa época eu quero introduzir injetar essas palavras e o que elas revestiram para nos ajudar a pensar a diferença na nossa época mas não vamos Aristóteles a época em que nos encontramos seria um erro traço de onde mas nós queremos eu quero pela paixão da verdade 52 anos só de só de profissão mas se vocês forem olhar lá a partir dos 12 dos 12 anos eu estou fazendo 76 quanto é que dá 64 anos 64 anos de paixão pela verdade aí eu estou inteiramente torto se diz que é o cachimbo que faz a boca torta já estou com a boca torta inteiramente e não vou abandonar posso ficar no fim falando sozinho mas não vou abandonar e se a questão hoje que se põe para a verdade é a questão do real eu preciso entender a questão do real para a questão da verdade eu tenho até uma proposta a fazer vai aparecer no curso para a questão do real não tinha nada quando eu me dei conta há muito tempo atrás muito tempo lá na transdisciplinaridade do ideia quando eu me dei conta de que precisava do cosmólogo o cosmólogo está para a ciência como o metafísico está para a filosofia é o mais filosófico dos cientistas porque ele trata do todo que é do que a filosofia trata ou tratava então eu pedi ao Mário Novello que é cosmólogo aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas possivelmente o maior cosmólogo brasileiro que viesse nos ensinar cosmologia sem matemática cosmologia para as humanidades e ele veio foi um forró bordó essa palavra vocês não sabem mais o que é uma zona porque os seminários eram feitos à noite e eu ia para casa tendo na cabeça a possibilidade de que o universo podia não ter tido o começo nem terá fim ter tido o começo mas não terá fim não ter tido o começo mas terá fim o que para ele são contas para nós são decisões ontológicas inclusive sobre o que nós somos uma vez que nós somos no universo e eu não conseguia dormir então propus a ele passou a fazer o seminário de manhã a chegar mais cedo antes do expediente o seminário era de manhã a gente ia dissolvendo aquilo e foi assim que a cosmologia entrou Luiz Alberto Oliveira que trabalhava com o novelo ficou no IDEA é o mais antigo membro do IDEA como eu já disse agora eu e continua sendo o nosso cosmólogo então talvez pensando nisso eu me dei conta de que talvez eu possa dizer é o que a gente vai testar ao longo desse curso talvez eu possa dizer que existe um real ontologicamente verdadeiro um real tão real que a sua verdade não é a apreensão que a posteriori se faz dele como objeto de um conhecimento pela epistemologia como foi a maior parte do tempo tem lá fora os objetos tem aqui a minha mente eu desenvolvo regras métodos de bem pensar de não cometer erros vou lá nos objetos apreendo o que eles são isso passa para a minha mente eu formulo aqui conselhos e vou lá ver se está de acordo se estiver de acordo eu encontrei a verdade daquela coisa se não tiver eu errei e vou começar de novo não existe um real tal que a verdade lhe pertence um real que independe da observação porque a questão toda é que se depender da observação eu posso dizer que real é a física quântica introduziu no século XX isso se eu tenho alguma coisa aqui presente e pergunto quem é você ela me responde como partícula mas se eu perguntar onde você está ela me responde como ombro ou seja a pergunta determina a observação determina a coisa determina o real e aí a física quântica realmente puxa o tapete de quem está querendo procurar um real capaz de resistir ao que do pós-moderno ao pós-verdadeiro se fez com o real e com a verdade ora se houver um real de tal modo real que a sua verdade lhe pertença realmente então mesmo que esse real seja de uma ordem tal que nós não sejamos capazes de experimentá-la nas nossas vidas comuns sempre será verdade que há um real ontologicamente verdadeiro e esse real é o cosmos o cosmos o universo é ontologicamente verdadeiro o que isso quer dizer? sempre nesse embate aparece a pergunta uma árvore que está lá no meio da floresta cai ou não cai se você não estiver observando essa queda para os nominalistas para os céticos e tal você não pode dizer que ela cai você só pode dizer que na véspera ela estava inteira e que no dia seguinte ela estava caída mas você não observou a queda um pouco o gato de Schrodinger que está vivo e morto ao mesmo tempo num determinado momento de decaimento daquele átomo que é uma experiência mental do Schrodinger mais ou menos isso o universo não o John Webb que está fazendo fotografias extraordinariamente maravilhosas do universo ele não é um instrumento de observação diante de um objeto de observação objeto observável e observado que pode deformar esse objeto as lentes e tal as imperfeições técnicas tecnológicas o que permitiria dizer que as fotografias do John Webb não reproduzem portanto não são representação do que ele está vendo ali aquelas estrelas e tal o que é verdade porém o John Webb não está fotografando estrelas presentes galáxias presentes quasares pulsares magnetares anões brancas supernovas etc presentes ele está fotografando o passado o passado porque só chega a nossa visão dele a informação daquela daquele objeto cósmico a uma velocidade de expansão da informação de 300 mil quilômetros por segundo e dependendo da distância que esse objeto tem em relação ao observador que no caso é esse super hiper telescópio em órbita dependendo da distância que se mede em anos luz quer dizer quanta distância a luz percorre a 300 mil quilômetros por segundo em um ano são 30 trilhões de quilômetros então alguma coisa que esteja a mil anos luz está a 30 trilhões vezes mil anos de distância isso quer dizer conjugando e trocando espaço e tempo que é uma coisa que a gente vai ter que fazer não é óbvio para nós conjugando e trocando espaço e tempo essa coisa aconteceu há bilhões de anos atrás está sendo observada agora como se fosse algo que está aqui muito provavelmente não está mais aqui já acabou há alguns bilhões de anos atrás também o que se está vendo então é o passado e do passado se pode ter certeza de que ele aconteceu sem nenhuma observação quando ele aconteceu ele aconteceu a observação foi muito tempo depois a observação com certeza deforma o objeto que precisa de tecnologias que são imperfeitas mas a coisa aconteceu independentemente da presença humana aconteceu inclusive quando não havia humano quando havia vida dependendo de quando aconteceu não havia nenhuma possibilidade de observação no entanto aconteceu e aconteceu de tal maneira que pode-se e se deve dizer que a verdade desse acontecimento lhe pertence quando eu digo aconteceu mesmo mesmo significa verdadeiramente aconteceu ontologicamente quer dizer no seu ser próprio verdadeiramente aconteceu aquela explosão de uma estrela de nêutron que produziu um pulsar aconteceu gerou-se um buraco negro a partir da transformação no limite extrapolação do limite de uma anã branca que é uma estrela altamente condensada em massa e que tem uma uma força gravitacional brutal tanto atrai tudo e pode se transformar num buraco negro que existe no centro das nossas galáxias e que atrai tudo para si inclusive a luz por isso é um buraco negro nada sai tudo entra nada sai isso aconteceu ninguém observa a produção de um buraco negro a não ser porque ele aconteceu há muitos milhões de anos nós observamos o passado e o passado já está dado o passado não está debaixo do telescópio em que eu pergunto quem é você ou onde você está o passado aconteceu a observação do passado é imperfeita é a menor dúvida mas o passado é perfeito ele está completo no passado ele podia nunca ser observado não obstante ele teria sempre acontecido ah mas sem observação o que você quer dizer com ele teria sempre acontecido é uma questão que vai aparecer é claro vai ter que ser discutida então o que eu vou propor nesse curso que não proponho nos anteriores é que há um real absolutamente real um real ao qual pertence a sua verdade e que independe da nossa capacidade de estabelecermos a verdade desse real esse real que é a totalidade do que existe não é transportável para a experiência de realidade que nós aqui na época pós-moderna e pós-verdadeira fazemos nós vamos estar lidando então com um dos problemas mais importantes da nossa época historiologicamente falando que é a relação entre global e local que foi colocada desde o processo da globalização em que nós ao mesmo tempo existimos no global na simultaneidade espaço-temporal no tudo ao mesmo tempo aqui e agora misturando o título do filme com o disco dos titãs e no local aqui ou numa cultura tem uma cultura originária os Yanomamis os Yanomamis existem em si mesmos no que lhes é local e globalmente no problema que eles representam para a nossa civilização simultaneamente o que é que rege aí aí depende de onde você está olhando e para isso se inventaram as palavras local quando você olha do global para o local ou local quando você olha do local para o global vamos ter que localizar ou localizar muito e aí eu não sei se vai dar para fazer isso nesse curso nem se dá para fazer mas é extremamente excitante que a gente parta de um real absolutamente real real em si mesmo sem dúvida que é o real cósmico olhemos para uma definição do real que igualmente é absoluta o real em si mesmo mas que é o pequeno real da nossa dimensão o de Aristóteles então uma ponta de Aristóteles outra ponta cósmica e nós no vendaval que acho que é o título desse curso nós na na confusão na convulsão e nós na convulsão aqui no meio na convulsão em que nos encontramos então o plano de voo desse curso é esse para quem não me conhece ainda plano de voo significa eu tenho alguma coisa na cabeça e na próxima aula vou trazer essa coisa e ela vai acontecer ou não porque aí é jazz tem uma linha melódica o resto é jazz jam session e eu posso me afastar do curso inicial muito 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 e não tem problema que a gente vai estar juntos se divertindo se alegrando com o pensamento e em algum lugar vai dar ou não vai dar para isso que tem um outro curso como eu tenho como eu tenho uma autoproposta e um médico que parece que está muito interessado em não deixar que eu morra eu tenho uma autoproposta de morrer lá pelos 100 anos tem bastante tempo se vocês quiserem ficar vindo tem bastante tempo para chegar em algum lugar ou no final não chegamos a lugar nenhum mas andamos um bocado nós estamos lá no deserto Nietzsche diz o deserto cresce ai de quem carrega em si o deserto estou tentando fugir do deserto ele diz também é preciso trazer ainda um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança quero chegar com vocês debaixo da estrela que dança chegaremos ou não mas olhando para trás a gente vai ver que o deserto ficou muito lá para trás e isso terá sido bom então o plano de voo é esse a linha melódica é essa lá em cima nas linhas super superiores da pauta o cosmos aqui embaixo nas linhas super inferiores da pauta fora da pauta portanto os dois Aristóteles e na pauta acordes mega dissonantes nós e as nossas circunstâncias refletir enquanto vivemos em coisas que afetam a nossa vida e que nós não vamos rejeitar porque não concordamos não concordar é um problema subjetivo nosso ninguém tem muita coisa a ver com isso mas eu não concordo está evidente que eu não concordo com a pós-verdade os pós-modernos e tal mas isso não quer dizer nada eu fiz meu pós-doutorado porque eu poderia eu não concordava com ele mas ele também não concordava comigo e é assim mas nós não discutíamos porque se fossemos discutir polarizavam como é que a gente ia entrar em acordo a não ser que fosse em torno da verdade eu digo uma coisa você diz o contrário vamos desempatar porque uma dessas duas proposições se elas são contrárias tem que ser falsa porque a lógica ensinou que duas proposições contrárias não podem ser simultaneamente verdadeiras as duas podem ser falsas mas certamente uma é eu digo que é a sua e ele que era um bonachão assim e tal nem ia dizer que era minha ele ia rir ele enrolava um cigarro assim com uma maquininha tinha uma maquininha regularmente eu olhar para a maquininha e rolar o cigarro e olhar para mim e dizer mas hein que passávamos adiante então sim eu discordo mas isso não quer dizer nada